Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos, naturalmente, e penso que aproveitaremos também este momento para fazer de facto aqui um balanço sobre a implementação desta medida, que curiosamente vimos aqui hoje, aliás, discuti-la pela mão e com o pedido da Iniciativa Liberal, curiosamente o único partido que votou contra esta medida na Assembleia, não deixa de ser curioso, mas com certeza, ainda bem, venham mais tarde do que nunca aderirem à importância e ao reconhecimento de como esta é uma medida essencial e transformadora do país e também, claramente, transformadora das nossas crianças. Começaria, naturalmente, por fazer aqui uma breve apresentação, depois poderei partilhar com os Srs. Deputados quando for desbloqueado ali o problema informático, naturalmente, mas procurar também contextualizar esta medida, nesta que tem sido uma estratégia que temos assumido, de facto, de uma forte prioridade no investimento às crianças e no investimento nas famílias com crianças. Se olharmos de um ponto de vista global da mobilização de recursos financeiros para as famílias com filhos, percebemos e é notório a evolução do ponto de vista de investimento do Estado Social nas famílias com crianças. Só para termos uma noção, o Orçamento de 2023, agora no seu início de execução, tem 1.800 milhões de euros dedicados às famílias com crianças. Isto significa que, se fizermos uma comparação com o ano passado, também temos noção do que é a evolução, são mais de 280 milhões de euros do que o ano passado, portanto, aqui reforçando esta prioridade que temos dado ao apoio do Estado Social para a mobilização de instrumentos para as famílias, e se compararmos com 2015, naturalmente, pelas razões, nomeadamente aqui da avaliação do ciclo, perceber que isto significa mais 740 milhões de euros, na prática mais 70% de investimento no apoio social dado pela segurança social às famílias, através dos encargos e dos apoios aos encargos familiares. Só para termos também noção, se tentarmos desagregar para perceber porque é que também surge a gratuitidade das creches, esta medida decisiva de apoio às famílias, esta é de facto uma medida em que procurámos que, através desta mobilização deste instrumento, procurássemos apoiar os jovens, as famílias que decidem ter crianças, para que o custo da creche desapareça da equação das preocupações das famílias com crianças. É uma medida a par de outras, como têm presentes, nomeadamente o reforço do abono de família, e o reforço do abono de família, aquilo que concretizamos com este orçamento de 23, cumprindo promessas, Sr. Deputado, é exatamente o pagamento de, a garantia de que qualquer criança em Portugal, até aos 18 anos, recebe por parte do Estado Social, seja na dimensão da segurança social, seja através da dedução via IRS, recebe 600 euros por mês, no caso das crianças que estão em risco de pobreza extrema, aí a garantia de que recebem 1.200 euros por mês. Para termos só noção do que isto significa em termos de investimento do Estado Social nas crianças. Só para termos noção, uma criança abrangida pela garantia para a infância, criada em 2022, durante os seus 18 anos, enquanto criança e jovem, vai receber por parte da segurança social 40 mil euros. Uma criança, por exemplo, que esteja no terceiro escalão, significa que nos seus 18 anos, nos seus primeiros 18 anos de vida, receberá 25 mil euros por parte de apoio direto à segurança social, seja através da boa família, seja através da gratuidade das creches. Só para podermos comparar. A mesma criança, não será a mesma porque as medidas eram diferentes, mas uma criança que esteja nas mesmas circunstâncias do que uma criança que estivesse no primeiro escalão em 2015, por exemplo, significa que passa de 10 mil euros para 40 mil. Isto é um aumento de 297% da mobilização do Estado Social para aquele que deve ser o investimento prioritário, que é o investimento transformador nas crianças, que é verdadeiramente forma também de contrariarmos e de quebrarmos ciclos de pobreza. O mesmo se quisermos comparar uma criança no terceiro escalão. Em 2015 recebia, ao longo dos seus primeiros 18 anos de vida, 7 mil euros. Com as medidas que criámos, seja do reforço do abono, a alteração dos escalões do abono e também da gratuidade da creche, significa que passa a receber 25 mil euros durante os seus primeiros 18 anos de vida, na prática um aumento de 250%. Para termos noção o que é que é de facto concretizar promessas e assumir prioridades de uma forma estrutural. Naturalmente, outras medidas temos procurado implementar, como o complemento da garantia para a infância, que permite que a autoridade tributária pague o diferencial quando existe aqui uma diferença entre o abono de família e a dedução em sede de IRS, no fundo para garantir que todas as crianças, independente de receberem abono de família ou as famílias que têm a dedução via fiscal, recebem 600 euros por ano, até aos 18 anos, por parte do Estado Social. Também, grande preocupação, gratuidade das creches e, a par da gratuidade das creches, o alargamento da capacidade de resposta para conseguirmos, não só que quem tem acesso hoje em dia tenha a gratuidade das creches, mas conseguirmos aumentar a capacidade de resposta neste que tem que ser um investimento de facto estrutural do nosso país, para conseguirmos também acompanhar a necessidade da procura. E com o objetivo que assumimos, inicialmente até assumimos um objetivo de 10 mil vagas, mas também aqui evoluímos, no sentido de aumentar até mais do que 10 mil vagas, por sentirmos neste momento que é insuficiente para a necessidade da procura que prevemos nos próximos anos. Para termos também alguma informação neste momento sobre a evolução da medida da gratuidade das creches, penso que todos reconhecem, mesmo aqueles que votaram contra a sua aprovação, penso que também reconhecem a importância estratégica desta medida. Neste momento, e, Sr. Deputado, eu percebo que, Sr. Deputado, julgo que 12 meses num ano é muito tempo, pois esta medida foi implementada em setembro. Passados 4 meses, neste momento, temos 47.369 crianças abrangidas pela gratuidade das creches. Se fizermos uma análise destes números, mais fina, cerca de 50% destas crianças são crianças que nasceram depois de 1 de janeiro de 2021 e que estão abrangidas pela gratuidade, 50% são crianças que estão no primeiro ou segundo escalão da compartilhação e que, portanto, independentemente da idade, podem ter nascido antes de 1 de setembro de 2021, também estão abrangidas pela medida, porque nós procurámos que a medida fosse implementada de uma forma faseada, mas garantindo, desde logo, dois níveis de preocupação. Garantir a universalidade, portanto, todas as crianças que nasceram depois de 1 de setembro de 2021 aderirem, independente do regentimento dos pais, para ser exatamente uma medida transformadora e abranger todas as crianças, mas também com discriminação positiva logo à partida para as crianças de famílias com rendimentos mais baixos e aí, independente da idade, terem esta gratuidade também desde o momento de início desta medida. Esta medida é, claramente, uma medida de política pública assumida e com finalidades muito bem identificadas e definidas. Desde logo, é uma medida pública, de política pública para incentivar a natalidade, naturalmente, é uma medida de política pública para promoção da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, é uma medida para combate aos ciclos de pobreza, que muitas vezes são os mais difíceis de combater, para garantir igualdade de oportunidades a qualquer criança, independente de que contexto socioeconómico em que nasce, ou de qualquer sítio do país onde nasce, para garantir que desde o início as crianças têm acesso ao mesmo tipo de sistema coletivo de integração. Mas também é uma medida de promoção de igualdade da presença e da participação das mulheres no mercado de trabalho. Também permitindo aqui, de alguma forma, acelerar a necessidade que temos de contrariar, muitas vezes, algumas situações históricas, culturais, de muitas vezes as próprias mulheres terem mais dificuldade de entrada no mercado de trabalho, precisamente por indesistência de capacidade de resposta social ao nível de acompanhamento das crianças. Também por ser uma medida de política pública, é uma medida que tem regras. Regras que implementámos desde o primeiro momento para a rede do setor social e solidário com quem a Segurança Social tem protocolos, desde sempre, mas também no alargamento que fizemos às creches do setor privado, precisamente para garantir que cumprem estas regras, porque estas são as regras que concretizam exatamente os objetivos de política pública de transparência, de igualdade de acesso e de garantia também, de discriminação positiva e de prioridade, critérios de prioridade em algumas crianças por terem situações de alguma vulnerabilidade ou fragilidade que precisem. Naturalmente, Sr. Presidente, deixa só terminar aqui a apresentação muito rapidamente, eu depois poderei dar mais informações, nomeadamente sobre distribuição geográfica, para percebermos onde é que está a acontecer mais, mas queria só também deixar aqui alguma informação que eu penso que é também útil, sobre o alargamento da rede das creches do que estamos a procurar também, alargar a capacidade. Como sabem, em janeiro começou o alargamento da medida às creches privadas, quando não existe a capacidade de resposta por parte da rede protocolada historicamente, há muitos anos, entre a Segurança Social e o setor social e solidário, porque esta é uma medida que tem como objetivo responder às crianças e é uma medida que não tem qualquer, que não quer, aliás, não tem como pressuposto que haja lucro e, portanto, é uma medida mesmo de garantia de resposta às crianças. E, também só para dar esta informação, neste momento em termos de lugares, novos lugares aprovados, seja no PARS, seja no PRR, temos 6.200 novos lugares já aprovados no âmbito dos avisos que foram lançados e, no novo aviso que lançámos, temos neste momento 7.890 novos lugares que acrescem aos anteriores de candidaturas apresentadas. Queria também partilhar com os senhores deputados, em relação ao alargamento às creches privadas, naturalmente isto é um programa e um processo que se está a fazer de forma faseada, procurando garantir que ele acontece da forma mais eficaz possível e que responde às necessidades, mas também essa informação, temos neste momento 106 creches privadas ativadas a fazerem parte do programa, já no mês de janeiro, nós começámos isto este mês e, portanto, aqui com um grande trabalho para procurar também mobilizar e alargar a capacidade de resposta. Dar também a nota, partilho com os senhores deputados, que está a ser preparada, fruto também deste trabalho articulado entre todos, está a ser preparada, ultimada e testada, uma app que estará disponível na próxima semana, uma app que se chama Cresce Feliz, que estará disponível para que os pais possam ver no seu concelho o que é que existe em termos de oferta disponível. Isto é um salto transformacional da forma como nós cada vez mais conseguimos também ter de uma forma transparente acesso à informação para facilitar também o recurso a respostas sociais e equipamentos sociais. Acredito que possa ser um primeiro passo, aliás, de uma grande transformação do ponto de vista de resposta. Também dizer que, no primeiro momento, esta creche dará, desculpem, esta app dará informação, num segundo momento, o objetivo é, neste segundo momento que pensamos que estará disponível em fevereiro esta segunda dimensão, permitirá, inclusivamente, fazer a reserva para a creche que os pais queiram, onde queiram inscrever as crianças. Naturalmente, à disposição dos senhores deputados, mais informações.